E sejam bem-vindos de novo e novamente para mais um vídeo onde eu vou falar de uma pessoa chata, insuportável, que não é a Nathalie Neri. Vamos falar de outra pessoa, até porque eu nunca falei que Nathalie Neri era chata, insuportável, porque ela sempre foi uma pessoa bacana. Vamos embora para o vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar de uma loira. Na verdade, eu tenho uma lista aqui de uma pessoa insuportável, que ela fala de um jeito com as pessoas, com um ser superior, com um rei na barriga. E quando ela leva uma chicotada de outra pessoa, ela diz que a outra pessoa foi assim, foi assado e faltou com a inteligência com ela. E essa pessoa é Maria Gabriela. E a gente vai acompanhar aqui uma coisa que eu acho no mínimo engraçada e interessante. E eu acho ela chata mesmo, insuportável. Mas eu acho que essas pessoas, quando tem um ar de inteligência, de intelectual, muitas vezes passam essa impaciência com as pessoas. Na verdade, como ela trabalha com entrevista, ela quer a resposta daquele jeito que ela imagina. Vamos para o vídeo. Você escolheu, você, você escolheu um dos seus nomes, Verônica. Por que? Quem é a sua Verônica? Quando ela veio? O que você quer dizer que eu escolhi ela? É muito difícil de sempre depender de todos os aprovaos? Eu não. Qual parte da sua vida você gostou mais? Agora. Agora? Definitivamente. Eu não entendi o que ele falou. O que dá para perceber é que Marília Gabriela tem umas perguntas que talvez façam sentido para as pessoas aqui no Brasil que já conhecem o estilo dela. Ela pegou uma pessoa que não sabia nem que ela existia na Terra e foi fazer a pergunta tipo Madonna por Madonna. Isso não é uma pergunta, Madonna por Madonna. Ela que treinou os brasileiros a entender a pergunta dela para as pessoas. Então ela faz uma pergunta besta dessa. Uma pergunta que não acrescenta em nada. Nem na vida de Madonna, nem na dela, nem de quem assiste. É uma pergunta meio idiota. Quando você se torna 40, você se torna para os outros por causa do som do número. Essa pergunta aqui, fazer 40 anos incomoda por causa do som do número? Isso chega a ser um absurdo. Como é que, tipo assim, é só se fosse um distúrbio neurológico de uma pessoa que escuta assim. 40, entra, entra, eita. Esse entra me assusta, o nome entra. Isso é uma pergunta de um jornalista? É só um número. A pessoa se sente com 30 ou 40, o que vai fazer a diferença com contar a saúde, com tal, a performance do corpo da pessoa. Olha a batada. Você ganhou, você perdeu coisas nessa idade, essa idade não sei o que, sei o que lá que ela tá perguntando e Madonna diz, é, agora eu vou ter gratuidade no cinema, que em breve você é idosa. E puxou mesmo na cara dela. Aí depois ela falou que Madonna não foi tão inteligente como ela esperava, porque na realidade ela não se preparou bem pra fazer perguntas interessantes que talvez as pessoas quisessem saber. Essa repórter, ela tá fazendo perguntas pra um programa de televisão que vai passar no Brasil, pra os brasileiros assistirem. Ah, que eu aqui queria saber se o número 40 assusta Madonna. Eu acho que faltou a forma de perguntar direito, assim, envelhecer pra você é uma coisa ruim, eu acho que a pergunta mais dirigida, que teria uma resposta melhor, falar sobre a velhice, não filosofar em cima de uma pergunta. Você tem que facilitar pra quem tá sendo entrevistado, a mulher tá aqui sem paciência e ela ainda brincando, é, esse inglês, que eu não sei inglês, mas a sonoridade do inglês de Marina e Gabriela, que tá meio escroto, meio estranho. Tá meio estranho, então eu acho que eu liguei. Eu não entendi o que ele falou. Olha essa pergunta, que absurdo. O Ítalo-brasileira, o que esta mistura significa? Significa que eu posso explodir. Ela só fez pergunta bosta e esperava uma resposta inteligente. Ela queria testar a inteligência de Madonna, então ela perguntaria outras coisas. Não é essa bobeira, não é um exame psicotécnico. Já sei qual você vai falar. Você teve um arranca-rabo com a Madonna. Não cheguei a ter. Mas foi perto. Foi perto. Ah, e lá vou eu apanhar dos fãs da Madonna novamente. Eu acho a Madonna uma grande artista. Eu acho a Madonna uma... Ela descobriu o marketing pessoal muito antes de todo mundo. Acho que isso tem um valor extraordinário. Ela é uma figura histórica. Está aí até hoje. E eu era fã, imensa fã da Madonna. Eu tive que ter confundido a imagem dela com uma brilhante inteligência. Pesquisei muito, consegui aquela entrevista através do André Midani, que na época era um vice-presidente da Warner, lá em Nova York. Procurei o Midani, ele conseguiu. Pela primeira vez... Olha, eu entrevistei estadistas à beça, mundo afora. Nenhum jamais pediu um material meu para analisar, para ver se poderia me dar entrevista. Madonna pediu. E está errada? A pessoa vai dar entrevista para uma pessoa no Brasil que nem sabe quem é, não sabe o tipo, o teor da entrevista, não sabe a relevância que a pessoa tem. Ela está no patamar de perguntar o que ela quiser. Ela tinha um extra-ego. Era uma coisa assim, que hoje em dia acho até normal. Para alguém que subiu, passou de giro, e tantas pessoas... Que não está mentindo, né? Que Madonna, visivelmente, tem um extra-ego. Ela parece que só pisa no chão, porque é a única forma que ela tem de andar. Eu particionei com ela porque ela não foi inteligente como eu esperava que ela seria. Eu fiz uma entrevista com 49 pessoas. Ela não foi inteligente como eu esperava que ela fosse. Você fez perguntas burras. Você poderia ter perguntado de uma forma mais fácil, e uma pergunta menos besta. Ítalo-brasileira. Quem quer saber de Ítalo? Eu nem conheço o Ítalo. Eu ainda sabia que ele era brasileira. São 49 perguntas. Dá para uma semana de entrevista. 49 besteiras. E eu tinha colocações ali importantes. Para ela, né? Minha opinião. Por exemplo... Imagine ficar diferente com Madonna, com aquela cara de cu que ela está. Porque ela está com a cara de cu. Ela está sentada com a cara de cu. Cumprindo o protocolo que eu nem sei porque ela estava cumprindo. Se ela ganhou milhões ou se ela estava sendo obrigada. Se era uma dívida de jogo que ela tinha, que ela teve para fazer aquilo por alguém. Mas imagine encarar aquela mulher que já tem a cara de chata, de insuportável, ficar ali respondendo com aquela má vontade. E ainda mais uma pergunta tão besta como ela estava perguntando. No caso, tinha duas pessoas chatas aqui. Uma chata, que é a Maria Gabriela, e uma insuportável, que é a Madonna. É a hora que eu saí, a assessora de imprensa dela, muito gentil, uma garota, acho que ela é holandesa. Ela falou, foi ótimo. Eu falei, não, foi péssimo. Ela falou, você achou o porquê? Eu falei, foi péssimo. Ela foi muito blasé com a entrevista. Ela virou e puxou de lado, fez assim. Ela é sempre assim, com uma cara muito sofrida. Ela é sempre assim, Maria Gabriela. Sempre assim. Enfim, essa foi a minha experiência com ela. Mas eu podia ter jogado a entrevista fora e não ter me submetido ao tribunal, a que me submeti expondo a entrevista, mas eu fiz questão de botar no ar. Ou seja, pesquisou pouco. Se o trabalho dela era entrevistar uma pessoa, ela tinha que saber como era a Madonna sendo entrevistada pelas outras pessoas. Ela estava me entrevistando uma dona, estava me entrevistando, uma pessoa desconhecida. Ela estava me entrevistando uma pessoa que já está em entrevista há milênios. Antes dos dinossauros, Madonna já estava gravando um disco aí. Então, pesquisa um pouco, Dona Maria. Você viu o sofrimento, o quanto ela sofreu com uma pessoa sendo mal educada quando ela estava em entrevista. Mas vamos ver um pedacinho da entrevista. Dona Maria Gabriela fez com aquela Roberta Close. Olha aqui. Ao mesmo tempo, eu li que um transexual não sente prazer no órgão genital. Então, quando você diz assim, para mim é um prazer, tem gente que não entende, eu posso tirar daí, e numa boa, não estou fazendo qualquer juízo de valor ou querendo te colocar contra a parede. Eu posso tirar daí que, de repente, é um prazer de cabeça que importa mais que o resto? Não, eu fico muito abismada como é que uma pessoa pode entrar, querer adivinhar a minha vida sexual e como é que eu sinto prazer. Ué, tem gente que sente prazer de mil maneiras. N maneiras. Agora, as pessoas, o que não entende no Brasil e que eu vejo, fico muito triste como é que uma pessoa pode vir num órgão de televisão falar uma bobagem dessa porque uma coisa que é feita por um médico, você não é feita por uma coisa na esquina, você é feita por um cirurgião e ele sabe o que vai fazer. Uma pessoa que não tem felicidade sexual só se torna uma pessoa frustrada e se nota isso no olhar, que não é bem isso que se passa quando se olha o meu rosto. Tem uma mulher feliz e contente, como eu te falei, estou de bem com a vida. Então, pelo que você percebe aqui, nessa época, ela era uma transexual que era a única, eu acredito que, nacionalmente, e ela não estava ali para falar sobre isso. Ela é uma modelo, é uma pessoa famosa que tem uma história por trás disso. Ela poderia falar de mil e uma coisa, só que a Marília Gabriela estava puxando um assunto pessoal. Ela não é uma blogueira que expõe muito a vida. Ela é uma pessoa que já falou várias vezes que não queria falar sobre esse assunto, mas ela continuou em cima e ainda discordando dela. Vamos ver, piora. Eu acho que elas sim que são frustradas quando querem me jogar pedra. Eu não estou... Você está citando alguém que eu não sei quem é. Eu estou citando. das entrevistas que passaram no Brasil, mas eu vou te explicar. Eu estou citando. Espera aí, um minutinho. As pessoas não entendam. Não, por favor. Agora você está diminuindo a minha capacidade como entrevistadora. Ué, e não falou com Madonna isso porque? Que Madonna está diminuindo ela como jornalista? Não. Pelo amor de Deus. Eu não uso especulações para ouvir falar aqui com você. Eu não uso fofoca ou diz que me disse. Eu estou dizendo opinião de cientistas, de pessoas que trabalham com o corpo humano e que dizem que... Eu não acredito que eles fossem uma coisa dessa. Eu, se você quiser, depois eu apresento para você no papel que eu tenho aqui da minha pesquisa. Eu acho muito errado. Que disseram que transexuais, na verdade... Eles podem dizer, mas não podem ter a realidade porque quem sabe é quem passa. E eu acho porque isso é um tema tão íntimo que eu não queria entrar nesse tema. Se você quiser... Mas eu posso te provar que isso é errado porque eu acho que... Você não pode me provar. Posso. Eu posso te provar. Como é que você vai me provar e estou brincando contigo? Através de pessoas que possam te explicar claramente. Mas isso vai entrar num debate, numa coisa que não é bem isso. Como é que você pode me provar e por que essa mulher está aqui vomitando que pessoas disseram para ela. Ou seja, ela tem provas que pessoas que depois possam me mostrar os papéis e não sei o que e depois vai dizer que a outra não pode provar. Então, Marília Gabriela pode provar com papéis e palavras e Roberta Clouse não pode provar com a própria palavra. Isso porque... O meu livro não é para ficar explicando se eu tenho orgasmo ou se eu não tenho orgasmo. Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Porque eu te falei isso é uma coisa muito íntima. Acho que as pessoas têm que aprender a respeitar as pessoas. Mas eu acho que você pode... Entendeu? Aparece a coisa de sim ou não. Deixa isso para lá. Deixa que as pessoas não venham bem. Eu acho também... Eu acho que uma preocupação desnecessária... Eu acho que não. ...com a vida sexual das pessoas. Eu acho que não. Eu acho que você... Não, meu amor. É que eu acho que eventualmente você pode estar ajudando uma porção de gente na mesma praia que você e que tem uma dúvida atroz, que está morrendo de medo de fazer as coisas, que não tem certeza de nada, que não sabe o que se passa e você pode dizer. Mas então não é a mim que tem que perguntar. Tem que ser uma pessoa... Um órgão médico. Eu não sou uma médica. Eu sou uma modelo. Você é um testemunho de vida. Não, eu sou um testemunho de vida. A pessoa que está interessada em uma coisa dessa não deve nunca procurar a coleguinha. Deve ir num médico como eu fiz. É o que eu falo para todo mundo. Você não pode se guiar pelas outras. Isso aqui, ela está basicamente dizendo assim, eu não sou influencer. Eu não sou influencer trans. Eu não estou aqui para dizer como é que funciona no corpo trans. Ela fez a cirurgia dela, da vida dela e ela está vivendo a vida. Ela não está influenciando pessoas. Ela está dizendo, vão, façam. É super legal. Vocês vão se sentir super bem. É isso que ela está querendo dizer. E Marília Gabriela está puxando um assunto que ela não quer falar. Cada pessoa é uma pessoa. Nós não fomos feitos em séries. Nós não somos máquinas. Se a operação dói. Por assistir o cabelo de termos no meu raciocínio, o que não é bom para uma pessoa é bom para a outra. Que coice! Sim, porque Maria Gabriela interrompe ela várias vezes e não deixa ela concluir. E agora ela simplesmente impôs o limite e disse, deixa eu terminar de falar. Às vezes o que não vai numa vai na outra. Então é isso que eu aprendi. Então nós não fomos feitos em séries. Se alguém tem alguma questão, alguma dúvida, eu acho que quem pode ajudar são os médicos e não a Roberta Close. A Roberta Close pode dar um depoimento. Já podemos encerrar o vídeo. depois de uma aula dessa aqui para Maria Gabriela que conduziu terrivelmente a entrevista com Madonna e não teve o 5% da ação, da brabeza dessa intimidação que ela estava fazendo com a Roberta Close colocando ela coando contra a parede. Então você vê que Maria Gabriela nos dois momentos foi péssima. tanto com uma pessoa que ela estava se sentindo incomodada que não falava quanto a outra que estava falando mas ela estava querendo colocar palavras dentro da boca dela. Então para resolver isso aqui você chama a blogueirinha e coloca no lugar de Maria Gabriela que vai ficar muito mais divertido. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã. Ah meu Deus eu pensei que hoje fosse escapar dessa. Vai. Com esse cabelo loiro você não quer ser vista. Quando o Boni foi no programa do Jô eles não falaram que eles eram inimigos. Você soube isso por onde? Pela imprensa. Pela imprensa não pela internet? Imprensa de internet. Ah não imprensa é o que imprime. Você viu pela internet. A gente não pode considerar. Vamos lá vai fala o que mais você quer saber? Eu não posso terminar minha pergunta. Não porque você está procurando a pequenininha a sacanagenzinha para me pegar para falar de um cara que eu adoro. Não quero que você fale mal de ninguém. Você quer você não está querendo uma resposta assim. Você está querendo pegar uma curva uma pequena sacanagem eu não estou afim de perder meu tempo. Você está brincando comigo? Estou falando para você que não vou mais falar. Está desculpado. Desculpa. Me conta uma coisa. Beleza vou-se embora. Pode sair. Pode ir. Essa foi Marina Gabriela. Obrigado. Beijo. Ela não falou comigo. Me odeia.